O seu coração voa mais que avião, dizem que o seu amor E vai trair o marido em plena lua de mel E toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor Há um rapaz da vergonha de dizer o que disseram de você Mas ouça, dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor e vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor e vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião, dizem que o seu coração voa mais que avião Parada pesada vocês, hein, amados? Obrigado Você faltou alguém aí que você esqueceu de mandar levar um abraço aí, pra quem é? Acho que só Elias da Tacadão da Moda, meu amigo Elias Mas é do Correntinha, né? Manda um abraço também pros cabra ali, lá pro pessoal do Badabica ali Vocês tem agenda, agenda? A gente, esse mês de janeiro a gente tá com agenda, a gente tá com agenda aberta, né? Viu? Mas quem quiser contratar... Hoje é só pra ganhar visibilidade mesmo aqui, que é o papel nosso É isso aí Quem quiser contratar é só ligar no 94... 9413-9809 Ou então no Instagram, é de gabobadilha, forró, indo e voltando Obrigado por enquanto aos amados, vão passando, vamos lá, façam um favor Obrigado, obrigado por enquanto Porque aí, por enquanto aqui é o nome de um bairro Você não tá no ar não, amada, você tá doida pra falar